Bom dia a todos, meus seguidores, muito obrigada por você estar visualizando os vídeos, por deixar um like aí, um joinha pra mim, por compartilhar os meus vídeos, obrigada, estamos crescendo, aleluia, glória a Deus, um beijão no teu coração, que Deus te livre de todo mal, que Deus preste um novo quadro da tua vida, amém? Pão diário, uma palavra do coração de Deus pros nossos corações, e hoje está aonde? Salmos 43, 5, porque você está assim tão triste, ó minha alma, porque você está tão perturbada dentro de mim, põe a sua esperança em Deus, pois ainda eu louvarei, ele é o meu salvador e meu Deus, Você está se sentindo triste, minha amada, meu amado? Há momentos que realmente nós estamos felizes, não é nada de errado em ficar triste, até Cristo passou por um momento de aflição, em João 11, 35, E foi nesse exato momento que Jesus nos deixou um grande exemplo de como suportar a tristeza apegando-se a Deus, buscar a presença de Deus é a melhor forma de superar a tristeza, meus seguidores, Jesus entende o que você está passando, mulher, Jesus entende o que você está passando, homem, você não está sozinho nesta luta, esvazia o seu coração diante de Deus, clame pelo seu nome, e ele enxugará suas lágrimas, Apocalipse 21, 4, Na palavra de Deus encontramos a saída, a tristeza não dura para sempre, sua alegria vai voltar, tenha em mente que não existe tempestade permanente, que depois da tempestade sempre vem a bonância, eita glória, Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã, e rompe a alegria, salmo 30, versículo 5, a tempestade vai passar, aproveite esse momento para se dedicar mais a Deus, Dedique-se um momento de oração, abra teu coração diante de Deus, faça uma leitura bíblica, de se deitar, todos os dias, antes de se deitar, leia a Bíblia, tenha a palavra de Deus como seu descanso diário, Agradeça por esse momento de luta, ao se levantar, agradeça a Deus pelo novo dia, toda manhã é uma oportunidade de Deus mudar a nossa história, vamos orar? Senhor, abra o meu coração a ti, pai, derrama o teu espírito consolador, creio que tu podes reverter qualquer situação, essa tempestade vai passar, eu te louvarei ainda mais com alegria, em nome do Senhor Jesus, receba um abração do pai, do filho e do Espírito Santo, se alimente do pão diário, xalão, adonai, Deus te ama. Senhor, abra o meu coração, adonai, Deus te ama.